Pessoal, notícia muito urgente. O Ministério Público Eleitoral acabou de dar o veredito sobre a ação de partido de esquerda que pedem mais uma ineligibilidade do ex-presidente Jair Bolsonaro. Mas antes, já deixa o seu like, se inscreva no canal e vamos compartilhar ao máximo essa notícia. Então, as siglas PT, PCdoB e IPV haviam adicionado o Judiciário contra Bolsonaro e seu candidato a vice, Braga Neto, acusando-o de poder político e econômico na concessão de benefícios sociais na época das eleições. De acordo com a sigla de esquerda, Bolsonaro interviu pessoalmente nas iniciativas para ser reeleito, portanto, usando indevidamente o Estado. Então, mas agindo contra esses partidos, o Ministério Público Eleitoral acabou de se manifestar pelo arquivamento do pedido de ineligibilidade. O vice-procurador-geral eleitoral, Alexandre Espinosa Bravo Barbosa, constatou que não há elementos que permitam estimar com precisão o número de pessoas concretamente beneficiadas e os valores efetivamente aplicados. Tampouco há prova relevante de uma quebra de rotina administrativa nas ações adotadas, enquanto grande parte é obra do Congresso Nacional que, no contexto da campanha, recebeu uma abordagem cronologicamente vinculada ao processo eleitoral por parte da administração pública. Então, agora, o próximo passo do processo é ir a julgamento no plenário virtual do Tribunal Superior Eleitoral, o que ainda não tem data para acontecer. Se houver condenação dos envolvidos, eles devem ficar inelegíveis por oito anos. Então, pessoal, MP Eleitoral não vê abuso de poder político em atos de Bolsonaro e Braga Neto. Deixem seu comentário sobre esse assunto, se inscrevam no canal e vamos compartilhar ao máximo essa notícia.